Então, enquanto as esquerdas brasileiras entendem a necessidade da existência de um Estado provedor de políticas públicas que tragam uma maior igualdade econômica e social dentro do Brasil, a direita brasileira não entende a necessidade desse Estado, ela entende, por parte dela, que se for dada uma maior liberdade, uma total liberdade ao mercado, essa liberdade ao mercado, ela traria essa igualdade por meio da oferta de empregos, de acesso à renda que esse mercado daria, inexistindo a necessidade desse Estado provedor de políticas públicas. É só isso que a direita pensa? Não, ela tem outras pautas, só que eu tentei trazer aqui aquela pauta que teria uma unanimidade entre a direita e, da mesma forma, a esquerda. Isso não significa que todos os grupos de direita sempre caminham junto na época das eleições ou têm pautas totalmente iguais, da mesma forma da esquerda. Não significa que a unidade em volta desse Estado provedor de políticas públicas faça com que a esquerda brasileira sempre caminhe junto nas eleições, nos debates ou na sua visão em geral.